Alfa Cursos, Pós-Graduação e Regência, Musicologia, Videoaula nº 3, Maestro Roberto Farias. Dando sequência ao tema que estamos tratando, Musicologia, passamos a apresentar extratos de artigos científicos que julgamos relevantes para um maior embasamento dessa disciplina. Iniciamos com o artigo de Paulo Castanha, A Musicologia enquanto Método Científico, publicado na revista Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas em 2008. Paulo Castanha é um dos mais conceituados musicólogos brasileiros da atualidade. Docente do Instituto de Artes da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, Unesp, São Paulo. A Musicologia enquanto Método Científico Resumo Resultado da reunião de várias atividades ligadas ao estudo teórico da música a partir do século XVII, apesar de raízes que remontam à antiguidade, a musicologia surgiu como estudo científico ou acadêmico da música, particularmente no âmbito do positivismo de Auguste Comte, 1798 e 1857, diferenciando-se, assim, da abordagem da música dependente da prática artística. Foi somente a partir de uma proposta de Friedrich Kreissende, em 1863, que a musicologia começou a ser tratada como método científico, em igualdade com outras disciplinas científicas. Em 1885, Guido Adler codificou os ramos da musicologia, tabulando sua essência, seus métodos e propondo sua divisão em musicologia histórica e musicologia sistemática. No século XX, a musicologia separou-se da rede de musicologia. A segunda é definida como o estudo da música na cultura, segundo Alan Murray, em 1964, em 1964, e responsabilizando-se a primeira pelo estudo da matéria musical em si. Em reação à sua configuração positivista, entretanto, surgiu a partir da década de 1970 uma musicologia mais interpretativa, assim como novas propostas de divisão dos seus ramos, sendo hoje reconhecidas pelo menos nove vertentes metodológicas, de acordo com Douglas, 1980. 1. Método histórico, 2. Método teórico e analítico, 3. Crítica textual, 4. Pesquisa arquivística, 5. Lexicografia e terminologia, 6. Organologia e iconografia, 7. Práticas interpretativas, 8. Estética e crítica, 9. Dança e história da dança. Este trabalho tem como objetivos abordar cada uma das propostas metodológicas da musicologia, com algumas informações sobre o seu desenvolvimento histórico, bem como apresentar uma rápida apreciação do estágio de desenvolvimento dessas atividades no Brasil. Em produção, o presente trabalho não pretende apresentar nada essencialmente novo, mas apenas sintetizar ideias e informações já bem conhecidas, em meio a algumas reflexões próprias, com a finalidade de proporcionar ao leitor uma noção mínima do significado da musicologia, seus ramos de atividade e a situação da recepção dessa ciência no Brasil. Trata-se, portanto, de um texto despresencioso e de caráter essencialmente efêmero, que certamente estará fadado ao esquecimento e à superação, à medida em que o desenvolvimento da musicologia resultar em artigos e compêndios de caráter didático cada vez mais informados e historicamente mais confiados.